Aumenta o volume do som e faz o sinalzinho da amizade Já fiz moto de motel sentado em cima do banco Que as mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel sentado em cima do banco Que as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, vem com nós, vem com nós E ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Já fiz moto de motel sentado em cima do banco Que as mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel sentado em cima do banco Que as mina por cima de mim Assim, assim ó, vai, vai Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, vai, vai, vai Sarrando e picando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, sarrando E ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai, vai, vai Joga pra cima, DJ boy, vem Solta a brigadeira que é sucesso, vem É diferente, é diferente Ô parceiro, solta no paredão, solta no paredão, vai As novinhas adoram E o cara quietinho, vem